Pessoal, boa tarde. Hoje estamos aqui no WebTV Acontece, estamos aqui na API 112, aqui na localidade de Boa Vista. Pessoal, o serviço aqui de pavimentação asfática continua. Estão bem próximos aqui à entrada do Barro Vermelho. Estão vindo ali da ponte pra cá, aqui pro Barro Veradão. Estão sentindo da ponte a sentido de Miguel Alves. Estão vindo fazendo a obra aqui na localidade de Boa Vista. Pavimentação asfalte acontecendo aqui. Começa bem aqui, logo nessa curva aqui, logo pra chegar na reta da ponte. Estão aqui já. Estão aqui já. Olha a máquina trabalhando aqui. São exatamente 17 horas. Hoje são 15 de junho de 2023. Escreve aqui no canal, deixa o like aí. Eles já estão aqui nessa curva aqui. Aqui na curva da Boa Vista já, pra chegar na ponte. Já estão aqui já. O WebTV Acontece. Escreve aqui no canal, pessoal. Escreve no canal, deixa o like. Estamos aqui, ó. Estamos aqui, ó. Mostrando conteúdo aqui pra vocês em nosso canal no YouTube, né? Inscreve no canal aí, pessoal. Viu? Vocês vão ficar bem informados. Olha a máquina trabalhando aí, ó. Viu? São exatamente 17 horas e 1 minuto. 2 minutos, né? Estamos aqui, ó. Aqui na Boa Vista, né? Localidade Boa Vista, Miguel Alves Piauí. É a máquina trabalhando aí, ó. A máquina trabalhando aqui. Estamos saindo em direção à localidade de Gatos. Mais na frente ali é a ponte. Ponte das Piranhas, a ponte do Gato, que o povo conhece. E é isso aí, pessoal. Escreve aqui no canal, deixa o like, ó. Não tem uma poeira do nada aqui. Tomara que não demore muito, não. Já estão aguando ali. Tem um carro-pico ali aguando, ó. Tem um carro-pico ali aguando. Estamos bem ali na frente ali, já é a ponte, né? A ponte que dá acesso à localidade de Gatos. Essa API aqui, 112, dá acesso ao município de Barras e também ao município de Porto Piauí, né? O WebTV acontece. Ali é o carro-pico ali, ó. O carro-pico, porque a ponte aqui tá muito, viu? O carro-pico tá trabalhando aqui. Lembrando que aqui é a construtora Jurema, né? Que tá executando a obra aqui do governo do estado, viu? Inscreve aqui no canal, deixa o like. E valeu, pessoal. Logo mais aqui na frente, que é a ponte, viu? É a ponte, é a conhecida ponte do Gatos. Aí o carro-pico aí, ó. O carro-pico. Estamos aqui na localidade de Boa Vista, viu? Inscreve aqui no canal, deixa o like. E é isso aí. Valeu, pessoal. Aos mais de 3.100 amigos, amigos e amigas que estão inscritos no nosso canal. Valeu, pessoal. Deixa o like. Aqui é a API112, Miguel Alves Piauí, viu? Deixa o like. Ativa o sino também, pessoal, viu? Brevemente, teremos novidade no canal, viu? Valeu, pessoal. Deixa o like aí, valeu. Qualquer hora voltamos novamente. Qualquer hora, valeu.